Pira essa puta, pira essa puta, pira essa puta, pira essa puta Cz é uai né vida, não grita Ela é piranha, ela é piranha, ela é piranha Mostra que tu é piranha, ela é piranha Mostra que tu é piranha, ela é piranha Essa hora e o cabelo, como brinca com a mulher Quando eu falar, tudo piranha, você expõe Tudo piranha, ela é piranha Tua amiga é piranha Tudo piranha, ela é piranha Tua amiga é piranha Ela é piranha Tiga tu Ela é piranha Tiga tu Ela é piranha Ela é piranha Tiga tu Mostra que tu é piranha Ela é piranha Tiga tu Mostra que tu é piranha Ela é piranha Tiga tu Pô, machucar essa puta, caralho Arra, mais uma vez Vê um uai, né, vida? Não grita Vira essa puta, vira essa puta Ela é piranha, ela é piranha Vira essa puta, vira essa puta Vira essa puta, vira essa puta Vem, mostra que tu é piranha 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 Vem, mostra que tu é piranha